Olá, estamos com mais uma edição de Orelha da Bola para você, meu amigo, minha amiga da TV Uniguaçu. Aqui nós estamos trazendo as informações do esporte para você. Hoje nós vamos apresentar, juntamente com o professor Edson, as informações do Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Brasileiro da Série A. E também nós iremos acompanhar o esporte local, o esporte amador, onde nós tivemos eventos relacionados com a nossa cidade de Porto União, a cidade de Unando Vitória e também com atletas ligados aqui à nossa instituição, à nossa Iniguaçu. Começamos com o esporte amador, começamos com o ciclismo. Dia 21 de abril nós tivemos a volta ciclística, onde ligava o município de Porto União com o município de Matos Costa. Mais uma vez, o grande vencedor foi Diego Gabrilovski, atleta que representa a cidade de Porto União, representa a cidade de Unando Vitória e, é claro, tem o apoio da nossa Uniguaçu. O Diego Gabrilovski, o campeoníssimo, que já confirmou que na próxima edição de Orelha da Bola estará aqui conosco para falarmos dessa edição do dia 21 de abril, ele que foi campeão do ciclismo em nossa cidade. Também falando do esporte amador, nós temos em nossa cidade, ou melhor, tivemos no último sábado uma festividade e festa do basquetebol, onde no ginásio de esportes do Colégio São José, o basquetebol foi o palco dos ex-atletas. E muitos dos ex-atletas é que hoje frequentam a nossa instituição, a nossa Uniguaçu. Falando nisso, a Uniguaçu acompanha principalmente com duas atletas, a Eduarda Lima e também com a Gabriela Balbueno. Estarão representando o município de Porto União no campeonato estadual de basquetebol no próximo sábado no ginásio de esportes de Lauro Miller Soares de Porto União, onde teremos a segunda etapa do campeonato estadual juvenil de basquetebol. Porto União que enfrenta as cidades de Chaxim, Chapecó e São Miguel do Oeste. É a segunda rodada. A primeira rodada folgou a cidade de Porto União, onde foi o município de São Miguel o campeão da primeira rodada, da primeira fase, onde o município de São Miguel foi a cidade sede. Vamos agora falar de futebol, campeonato brasileiro, série B. Nós tivemos alguns resultados que interessam a todos da nossa região. Começamos envolvendo o estado do Paraná, exatamente com o Paraná Clube, que jogou no estádio Dorival de Brito, na capital paranaense, na Vila Capanema, também conhecido, onde venceu a equipe do Sampaio Corrêa por dois tantos a zero. Professor, só um adendo. Não foi no Dorival de Brito, me enganei, foi em São Luís, professor. É isso aí, professor Ivan. Amigos, nós estamos aqui para fazer um comentário a respeito desse jogo, um jogo que abriu a série B na sexta-feira. O time do Paraná, que vem, talvez, é uma fase extremamente difícil, principalmente nas questões financeiras. Perdeu o técnico nas vestes de começar o campeonato, o time do Goiás, né? E assumiu alguém interinamente. E o time foi bem em São Luís, jogando fora de casa, com o Sampaio Corrêa, que teve uma boa participação no campeonato maranhense. E o Paraná saiu de lá com a vitória de 2 a 0, né? Até uma surpresa muito grande, porque não se esperava um resultado tão expressivo, embora o São Luís não seja um time que vá fazer muita diferença. Mas, pela situação que vinha, o Paraná foi realmente um resultado bastante expressivo. E um outro jogo que nós podemos fazer menção com relação à série B, é uma relação com o time do Vasco, né? O franco favorito para ser vice-campeão da série B também, dando sequência à sua rotina de conquistas, né? De vice daqui, vice dali. Mas o Vasco começou com cara de vice, de fato, né? Um a um, empatou em casa, jogando contra o América Mineira, embora o América Mineira também seja um time que aspira a subir a primeira divisão, porque eu costumo dizer que a série B é muito fraca, né? O nível dos times é muito fraco. Até o campeonato brasileiro da série A, eu acredito que deveria ter 16 times, a B também. E daí daria um... uma disputa um pouco mais... seria mais competitivo. Mas, de qualquer forma, o América também teve um bom desempenho, empatou o jogo com o famoso atleta, o craque de alguns tempos atrás, aí o tal Dobina, né? Um golaço, né? Bater atrás. Mas o Vasco jogou com bastante desfoco, os portões fechados, sem a torcida, em função de uma punição que tinha do último jogo do brasileiro, quando deu aquele quebra-pau lá no jogo contra o Atlético Paranaense. E assim o Vasco conseguiu um empate, né? É claro que a torcida estava lá de fora, fazendo as suas... Escutando pela rádio. Escutando pela rádio. Conseguiu esse empate, o Vasco saiu na frente, conseguiu um empate e a gente espera. Não é de duvidar que o Vasco realmente vai ser um dos que vai, conseguir uma das vagas para a Série A do próximo ano. É, e essa briga que ocorreu, o professor falou, foi no último jogo, o Vasco da Gama e Atlético Paranaense, no estádio Arena em Joinville. Falando no estádio Arena em Joinville, também Joinville participando da Série B, apenas 17 minutos de jogo, paralisou tudo. Uma liminar que a equipe da portuguesa, dando como portuguesa, mais uma integrante da Série A do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, se eliminaram, parava então a Série B do Brasileiro e a portuguesa estaria na Série A. Onde que já foi caçada, a portuguesa não está na Série A. A portuguesa também está deixando a Série B, quer dizer, uma confusão total, né, professor? É, isso nós podemos comparar a Série A do Campeonato Brasileiro com o próprio país, né, é uma bagunça. E nessa questão da Série B, realmente, a portuguesa conseguiu se eliminar e saíram de campo em função disso, embora o árbitro tenha colocado na súmula que foi abandono de campo, né, até hoje está sendo divulgado isso, colocou como abandono de campo e pelo abandono e a punição que a portuguesa pode ter de ir para a terceira divisão, mas eu tenho a impressão que a CBF não vai se preocupar muito com isso, até porque ela precisa fazer com que as coisas voltem ao normal e caminhem. Tem o problema do Icasa também, que está brigando para entrar para a Série A, aquelas coisas todas, mas essa questão da portuguesa, segundo o presidente da portuguesa, foi porque ele poderia ser preso se se omitisse nessa questão, então por isso que ele se fez cumprir, mas o árbitro não colocou nada a ver com a questão da eliminar, colocou como abandono de campo e aparentemente, porque a gente pôde ver pela televisão e tudo, parece-me que a portuguesa já já estava mais ou menos preparado para abandonar o campo mesmo, abandonar o jogo e deve ser dado o ganho, até o pessoal do Joinville falava, que obviamente que eles devem, porque eles permaneceram no campo, devem dar o ganho do jogo para eles, mas eu tenho a impressão que a portuguesa deve ficar mesmo na Série B, não deve ter a punição de cair para a terceira divisão, porque isso daí vai complicar e vai tumultuar ainda mais o Campeonato Brasil. Mas professor, eu estou sentindo uma incompetência da diretoria portuguesa, uma informação hoje não dá para ter mais. Para mim, isso passa já um pouco de incompetência, essa é a forma que eu posso entender, esse é o meu ponto de vista, professor Edson. Pode ser que haja mais coisas que nós não demos conhecimento em função de que, até a promotoria pública de Estado de São Paulo entrou com ação, como se fosse realmente uma armação na época da portuguesa, para beneficiar outros clubes, enfim, então é uma discussão que ainda vai ter muito que fazer, o importante é dentro de campo, e dentro de campo o árbitro anotou na súmula que houve abandono de campo, e isso a portuguesa deve ser punida com isso, além da perda dos pontos, para o Joinville, assim o Joinville consegue os três pontos. Que bom, né? Que bom, né? Mas de qualquer forma, a Série B começou dessa forma, já com jogos de sexta e sábado também, com vários resultados aí que, com o tempo, nós vamos discutir um pouco mais com relação à Série B. Vamos passar então para a Série A do Campeonato Brasileiro. No sábado nós tivemos o seu Fluminense 3-Figueirense 0 aqui. Que mal para o Figueirense de estreia, hein? O Figueirense jogou muito mal mesmo, jogou um pouco na retranca, mas o Fluminense teve a vantagem, logo no começo já abriu o placar com o Sobs, um golaço, por sinal, ajeitado no Fred, ele bateu bem. Eu estava na cara que teria toda a condição do mundo. E também com o Maracanã e tal, aquelas coisas todas que a gente já sabe. O Fluminense merecia, jogou bem melhor. E dos times do Rio, talvez seja o que tem hoje uma condição melhor de brigar por alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Professor Internacional jogando em casa, já no começo do jogo, emplacou 1x0 e todos. Eu assisti esse jogo. Eu acreditava que o Internacional ia deslanchar em cima do Vitória. Mas o Ney Franco, técnico do Vitória, soube armar bem essa equipe, perdeu de 1x0. Mas também poderia ter empatado o jogo, professor. É, perdeu só de 1x0. O Vitória é um time que manteve a base do Campeonato Baiano, embora tenha sido vice-campeão, mas manteve o técnico, manteve um bom elenco. É um time que veio para brigar pelas posições intermediárias. Agora, o Internacional é um dos favoritos a partir do Campeonato Brasileiro, não tenho dúvidas disso. O Abelão ajeitou o time, tem ótimos valores ali, tem um elenco bom, não só os 11 que jogam, tem um time bom. E realmente, esse resultado de 1x0 privilegiou o Inter, porque merecia. Mas era um jogo para ter um placar, talvez um pouco mais elástico, falando em elenco, falando em casa, jogou no Beira Rio, aquelas coisas todas. Então, é um resultado totalmente natural e aceitável. No sábado, o último jogo pertencia para Chapecoense e Coritiba, lá no estádio, ou melhor, na Arena Condá, em Chapecó. Um jogo que apresentava a Chapecoense na primeira divisão do futebol brasileiro, depois que... 30 anos. Ou mais, né? 34. Eu não era nascido ainda na época que a Chapecoense jogava na Série A do Brasileiro. Mas a Chapecoense e o Estreio Estrela em casa não apresentou um bom futebol. Na verdade, é essa. O Curitiba apresentou muito mais ofensividade, mas ficaram no 0x0, professor. É, o grande destaque do jogo foi o número de faltas, né? Foi... Teve mais de 50 faltas aí, o jogo... Muito mais tempo de bola parada do que jogando. O Curitiba já entrou no estilo Celso Rotti, né? Com três cabeças de ar, dez zagueiros, dois goleiros, aquela coisa toda. Enfim, o time foi totalmente na retranca contra o Chapecoense. Veja a situação do Cocha esse ano. Jogar contra o Chapecoense totalmente retrancado, mas segundo a imprensa da capital, elogia-se bastante o esquema defensivo do Curitiba, que parece que o Celso Rotti já conseguiu dar uma cara melhor de retranca pro time. O time precisa de ataque. Não jogou o Alex, né? Porque normalmente ele não tem jogado, ele bate uma falta, com algum escanteio, mas nem pra isso ele entrou no time. O time realmente do Curitiba é um dos candidatos a brigar pelas posições contra o rebaixamento, né? E talvez junto com a Chapecoense. Talvez esse tenha sido um dos jogos aí, junto com o do Flamengo e o Goiás, se não me engano, um dos mais fracos aí do início do campeonato da Série A. O senhor já falou no jogo de domingo, então. Vamos então para o Flamengo e Goiás 0x0, um jogo de maior erros de passe. Aí não dá pra aguentar, né? É, não dá pra aguentar. O Flamengo foi campeão carioca, recentemente, mas realmente todo o Flamengo, você sabe, todo mundo sabe, que é um time que carece de mais talentos, carece de mais jogadores, carece de um monte de coisa. E empatar com o Goiás, que foi um time remontado agora nas vésperas do campeonato, pegaram o técnico que era do Paranaclube na semana passada, Ricardo, né? Ricardo Grosso. Grosso, né? Grosso. Isso. E isso já deixa claro a intenção dos dois times, né? Talvez o Vasco e o Flamengo vão trocar de posição aí para o campeonato brasileiro o seguinte, porque o Flamengo tem que se reforçar, tem que se reforçar, mas a diretoria sabe disso, né? Mas time grande normalmente não cai, professor. Time grande não cai, né? Agora tem uma coisa, o Flamengo está precisando só de um goleiro, de dois laterais, dois zagueiros, praticamente duas cabeças de área, dois armadores, dois centroavante, e daí dá para ocupar no Flamengo? Dá para permanecer o... Presidente. Bom, vamos lá, professor. Nós também tivemos no domingo a equipe do Santos empatando com o esporte um a um. Jogo também fraco, professor. É o jogo fraco mais difícil para o Santos. Jogo muito difícil porque o esporte vem embalado, teve a Copa Nordeste, foi uma Copa bastante competitiva, bastante disputada, né? O esporte disputou contra o Ceará, a decisão, jogou muito bem. O esporte é um time arrumadinho, está bem engrenado, está bem ajustadinho. E o Santos, nós sabemos que o Santos teve uma boa participação no Campeonato Paulista, mas ainda carete, pelo menos dois ou três ótimos jogadores para dar uma característica de maior experiência para o time. Hoje tem o Cícero, o Damião que jogam ali, eles insistem na formação para poder o Damião jogar e aí o time está pecando nessas questões. Foi um resultado aparentemente justo até porque jogaram em Santos, jogando em casa, você não teria uma vantagem maior. Mas o esporte realmente é um time arrumadinho, vem para brigar, pelo menos até a parada da Copa do Mundo, acho que o esporte está embalado, né? Em função também da competitividade da Copa Nordeste, talvez o esporte que não tem um elenco muito grande, possa sofrer um pouco com algumas baixas e isso pode prejudicar para o time. Mas no jogo de domingo, o resultado totalmente tranquilo, aceitável, porque realmente, embora tenha sido em Santos, mas o esporte vem mais estruturado, mais organizado. Talvez para alguns, outro resultado que foi confortável na rodada foi no estádio Heriberto Wilson e Criciúma, onde o Criciúma saiu à frente, 1 a 0, Paulo Bauer, fez o gol da equipe do Criciúma, o experiente Paulo Bauer. e o Palmeiras reverteu, Paulo Bauer. Ah, Paulo Bauer, vamos lá. Bauer, Bauer. Bauer, lembra do Bauer de Munique, quase a mesma coisa. Tudo parente. Tudo, então está certo. Joga igualzinho. Criciúma, você na frente, 1 a 0, depois o Palmeiras de virada, 2 a 1, professor. Essa é a realidade dos times tidos um pouco mais fracos, né? Esses times que a gente tem falado, o time de Santa Catarina, talvez do Bahia, os times que vão brigar no rebolo ali embaixo. É o mesmo caso do Criciúma, ele fez 1 a 0, jogou na retranca, tentou segurar o resultado, tanto é que o Palmeiras empatou quase no final e no finalzinho virou o jogo numa cabeçada totalmente livre ali, sem marcação nenhuma para um time que estava sendo pressionado. Poderia ter alguém na marcação. Cabeçada de quem? Se não me engano foi o Allan Kardec. Allan Kardec, exatamente. Cabeçou sozinho, sem chance com o goleiro, enfim. É uma questão, o Palmeiras também vem bem estruturado, embora tenha tido a infelicidade no Campeonato Paulista. Mas é um time arrumadinho, o Gilson Kleiner é um ótimo técnico, conseguiu ajustar o Palmeiras ser um bom elenco, embora vá perder alguns atletas agora, não sei se vai conseguir repor, fala-se que o Valdinho não tem interesse de sair, o Wesley está vencendo o contrato e não quer ficar mais. E agora o Allan Kardec também está propenso a ir para o São Paulo, até para o Corinthians, mas também não está querendo ficar na Palmeiras. Por promessas que não foram cumpridas, enfim, coisas de bastidores. Então é um time num momento bem arrumadinho, precisa ser estruturado, se manter esse elenco, se é mais alguém, é um time que vai brigar talvez até para uma vaga dos libertadores. Mas realmente jogou muito mais, pressionou o tempo todo e conseguiu virar o jogo contra o Cristiano, tranquilo. Outro jogo que nós tivemos no domingo, São Paulo venceu a equipe do Botafogo por três tentos a zero. Aí foi surpreendente, né? Nós conhecemos aí o trabalho principalmente do técnico Muricy Ramalho, técnico bomba. Se colocar ali na parte ofensiva para jogar Ganso, para jogar Alexandre Pato, Luiz Fabiano, não é fácil não ser trabalho, não é, professor? Na verdade, o jogo de São Paulo com o Botafogo tem duas características interessantes. Uma é que o São Paulo surpreendeu, o Muricy surpreendeu colocando Bosquilha no time, que é o menino que vem se destacando nos treinos. Veio da base, não do São Paulo, o São Paulo comprou da base do Guarani. Mas é um menino que tem destacado muito, o Muricy tem se surpreendido com ele nos treinamentos. Esse é um ponto. O segundo ponto do São Paulo é que o Muricy sabe que precisa ajeitar o meio campo de São Paulo. ele precisa ajeitar a criação do meio campo. Ele jogou pela Copa do Brasil já sem muitas cabeças de área, o Souza resolveu o problema. O São Paulo tem uma grande dificuldade na saída de bola, que com o Souza e o Maicon e o Muricy estão tentando corrigir, mas principalmente na criação. Como você falou, o Ganso, o Pato, o Luiz Fabiano, o Osvaldo, o Pablon, os quatro ali, dá para mexer bem, o ataque, o São Paulo está bem arrumado. Mas a criação ficou faltando, ficou tudo nas costas do Ganso. O dia que o Ganso joga mais ou menos, o time joga um pouco. O dia que não joga, o time para. E com o Bosquilha é uma movimentação muito maior, os dois abriam bastante, o Bosquilha por um lado, o Ganso por outro. E sobrou muito espaço para o próprio Pato jogar no meio campo. O Pato jogou até na armação de várias jogadas. O primeiro gol foi o lançamento dele. O primeiro gol, não, o segundo gol foi o lançamento dele. Enfim, o São Paulo, com a entrada desse menino, mais ou menos, o Muricy começou a dar uma cara para o time. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o Botafogo é ruim demais. O time jogou muito mal, muito mal, totalmente dominado, acho que aos 30 minutos do primeiro tempo, aos 35, quase 70% de pós de bola do São Paulo. São Paulo só tocando bola para lá e para cá, jogando só em cima do campo do Botafogo, sem ataque nenhum, a defesa dando chutão, as cabeças de ar perdidas porque não conseguiam marcar o Bosquilha e o Ganso porque eles trocavam. E o Pato saía bastante para buscar jogo. Isso complicou totalmente a defesa do Botafogo. E no primeiro tempo o São Paulo já matou o jogo, foi para o segundo tempo, fez algumas alterações, mas o retrato é esse. Não que o São Paulo tenha sido muito mais superior. Ele é superior ao Botafogo e o Botafogo está muito mal. Mas com essa cara aí o Muricy começou a dar uma cara para o time de São Paulo que se engrenar realmente com essa marcação, com um bom banco que o São Paulo tem. E trazendo mais um bom cabeça de ar para jogar junto com o Souza ali, o São Paulo é um time que pode chegar para disputar uma das vagas para a Libertadores. Para mim já começou a pintar um campeão, viu professor Edson. O Atlético para amanhã você venceu o Cruzeiro, professor? Não, não, venceu o Grêmio. Perdão, o Atlético venceu o Grêmio. Cruzeiro não, o Grêmio. Pintou campeão, hein professor? E pintou porque nem time tem, né? Foi uma molecada, foi tipo uma salada. Um dos líderes da Libertadores, professor Edson? Não, o Grêmio. O Grêmio, pois é. Não, estou falando do Atlético. Não, o Atlético pintou campeão. Pintou campeão. Eles fizeram um catado. Que espetáculo que deu o Atlético para amanhã, professor Edson. Eles fizeram um catado ali, pegando alguns jogadores que terminaram. E assim mesmo, ganhando do líder a Libertadores. Imagina a hora que for o time titular do Atlético para amanhã. Foi uma molecada ali do Sub-23, ali tudo, engrenou a piazada e foram com tudo, com muita raça, aguentaram a pressão. Grande time, professor. Foi num campo intermediário, né? Sim, senhor. O Atlético também cumpre pena. Foi em Florianópolis, uma torcida muito pequena. E o Grêmio, com essa questão de estar disputando o Libertadores, mas também jogou com vários titulares. Mas realmente não soube aproveitar, não soube aproveitar a fragilidade do time do Atlético, embora tenha jogado muita raça, com muita disposição. O Atlético com problemas internos violentísticos. O goleiro foi afastado de última hora sem justificativa nenhuma. Um goleiro que tinha se destacado bastante. Alex, que tinha problema com a diretoria, que ele era amigo do Adriano, não estou querendo defender o Adriano. Enfim, essa sala toda dessa bacharia que o presidente do Atlético tem imposto. Então, é uma surpresa o Atlético ter ganho. É uma surpresa apiazado ter jogado com empenho que jogaram, sabendo das brigas de bastidoras, os caras motivados, com vontade e tal. E prova mais uma vez, eu sempre falo, não adianta você ter craque no time se não tiver motivação. No time do Atlético não ter craque nenhum, a não ser os dois lá da frente que são os mesmos que terminaram o Campeonato Brasileiro, mas o time jogou motivado e ganhou, conseguiu fazer um a zero e a partir daí, bola para o mato que o jogo é de campeonato. Atlético Mineiro e Corinthians. Esse jogo, o que mais chamou a atenção foi, infelizmente, todo mundo lamenta, o Brasil lamenta, um dos maiores brasileiros, torcedores fanáticos de todos os esportes do Brasil, a morte do Luciano Duvalo, que ele iria narrar o jogo pela Bandeirantes, então ficou o jogo até com bastante coordenação. Morno, né? O jogo em si. Mas realmente o clima ficou bastante negativo e foi um jogo morno, como você mesmo falou, o Vitor defendendo algumas bolas lá, cruciais, talvez o Corinthians pudesse ter saído com uma vitória, mas são dois times que o pessoal tem atribuído ao Atlético Mineiro um dos favoritos, aí é o título brasileiro, até porque manteve a base, embora tenha trocado de teca. O Paulo Otório está com muita dificuldade de fazer o time jogar do jeito que ele gosta, com mais toque de bola no meio do campo, porque o time do Kuka era mais ligeiro, era mais rápido, e os jogadores estão encontrando dificuldade nessa transição, por isso que o Atlético tem cair um pouco de rendimento. Também está com a cabeça na Libertadores, então isso divide um pouquinho a tensão. E o Corinthians entrou com a vontade toda, é um time que ainda está sendo... É um outro Corinthians daquele quebrato brasileiro? Ah, com certeza, é um Corinthians. Começando pelo técnico, houve toda aquela troca, mudança traumática da saída do Tite, a entrada do Mano, mas o Mano está começando a impor o trabalho dele, na minha opinião, uma grande coisa, mas o time do Corinthians é um time que vem para disputar algumas coisas, eles vão dar uma reforçada com a parada da Copa e a janela, o Corinthians deve se reforçar ainda mais, com o Taquerão lá, o estádio deles, isso vai ser também um fortalecimento com o torcido, com o Tenho, com o Caldeirão, todas as coisas. E o Corinthians também é um time que vai incomodar um pouquinho, embora o jogo de ontem realmente o resultado tenha sido justo. Eu até falei do Cruzeiro, o Cruzeiro vem firme, hein? Já nesse disparo brasileirão, ganhou do Bahia de dois tentos a um, exatamente. do Marquinhos Silva, que foi técnico do Coxa, é um time bem arrumadinho também, embora não tenha grandes valores, mas é um time arrumado. E o Cruzeiro é tido hoje pelos cronistas e pela imprensa como um dos favoritos ao título brasileiro e é o time que vem mais ajustadinho, porque manteve o técnico, manteve praticamente todo o elenco, poucos jogadores saíram e ainda somaram, conseguiram trazer mais alguns atletas para compor o elenco. É um time que está disputando a Libertadores, que também isso vai dividir um pouquinho o foco das atenções, mas conseguiu a vitória fora de casa, já dando o cartão de visitas aí. Realmente o Cruzeiro, dentro desse que a gente falou, junto com o Inter, junto com o Grêmio, são os times que com mais chance de abocanhar no título brasileiro esse ano. O B. Nós já estaríamos passando para a segunda parte do programa, já quase que finalizando, mas eu não posso deixar de abordar um assunto que foi destaque também nesse início do Campeonato Brasileiro. As arbitragens. Muitos erros de arbitragem. É, basta ver o campeonato, campeonatos estaduais, árbitos muito mal preparados aí, não sei se é intencional, não sei se são incompetentes ou são de mau caráter mesmo, mas aconteceu várias coisas e não vai ser diferente, nós vamos acompanhar o Campeonato Brasileiro, nessa geral orientação da CBF para os árbitros terem uma postura um pouquinho mais rigorosa com relação às faltas, até teve jogos assim que a coisa foi muito truculenta e pouca falta foi marcada, já com mais ou menos o estilo europeu, principalmente o inglês, mas eu acho que isso não é de orientação, isso é de cultura, é de tempo, é de educação, do futebol e nós vamos penar bastante o Campeonato Brasileiro com relação à arbitragem. Isso é um fato que a gente pode até estar falando mais no próximo programa, falando só sobre arbitragem, até trazendo pessoas ligadas a essa área para fazer seus comentários. Eu até falo disso porque nós já tivemos uma pré-temporada para os árbitros também, tivemos clínicas de arbitragem, já tivemos reciclagem da arbitragem e parece que continuou tudo a mesma coisa, não teve uma evolução tão grande não. Não, isso tem que acontecer, tem que continuar acontecendo por tempo, por mais tempo, porque não é da noite possível, mas o CDF tem se preocupado e tem que fazer realmente o trabalho certo, talvez daqui 10, 12, 15 anos a gente possa ter bons árbitros com condições de evitar jogos que não deixam os times inseguros, não deixam os jogadores nervosos, enfim, nós tivemos muito problema com relação a isso realmente nessa primeira rodada. Vamos começar a falar de um evento muito próximo aqui, há também uma preocupação muito grande para os jogos que nós teremos para o dia 1º de maio, exatamente, os jogos envolvendo as coligadas da nossa Uniguaçu. Você vai em Pitanga, não é professor? Nós vamos acompanhar aqui para você ficar ciente com a nossa TV Uniguaçu, estaremos trazendo algumas imagens, tem na programação que nós vamos debater sobre essa festividade, mas envolvendo muito esporte. Nós teremos nessa coligada, na cidade de Pitanga, o voleibol e também o futebol, certo, não é professor? E principalmente o truco. É mesmo? É. Mas na verdade, é um conto das faculdades coligadas do grupo da Uniguaçu, ao CPI de Pitanga, a Faculdade de Campo Real, onde todos os trabalhadores se reunirão e nós teremos, então, o desenvolvimento de cada instituição disputando um troféu transitório. O ano passado foi aqui no Rio da Vitória, esse ano em Pitanga e no próximo ano já está marcado em Guarapal. Então, no nosso próximo programa a gente pode trazer alguma coisa a respeito disso. Professor, muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Muito bem, nós estamos finalizando mais uma programação orelha da bola para você. Aqui pela TV Uniguaçu, queremos agradecer a sua participação e acompanhar os eventos. Logo, logo, estaremos trazendo aqui os campeonistas de Karatê, o Lenar Tóvix e também o Diego Gabrilovski, que é o campeão do ciclismo. E também o evento, o evento que irá movimentar toda a nossa faculdade Uniguaçu, também a Faculdade de Campo Real, a Faculdade UCP Pitanga. Nessa confraternização das coligadas da nossa Uniguaçu. E também estamos à porta do Futebol 7, Quinta Copa Futebol 7 da Uniguaçu. Por isso, nós daremos a você. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.